Ué, caju, barlão, vale aqui, seja no careca aí, boladão, vá lá, tchutchu Para o pessoal, né? Ah, é, serota, vai curtir o barlão? Vem, vamos É, até bom pra se lança, olha, curtir o balifunk Ué, mano, mostra pra ele, mostra pra se lança como é que é, fala, coloca aí Ué, vai, serota, curtir o balifunk Tá bem dançado Como é que é o bagulho? Valeu, 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 valeu Ué, caju, ué, tá maluco? Ué, serota, vai curtir o baile, cumpai Tu tá essa cara bonita? Vai, cara, praia Nem vou, mano, nem vou dançar Esse é o passe do trafica depois de fumar o chá Esse é o passe do trafica depois de fumar o chá Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançar Vai, cara, vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, achei que badido não dançava Os amigos de groga com peste de treta Os amigos de groga com peste de treta Tira do coach, levanta a mão Dá com a pistola pra cima Vai, joga, vai, joga, joga Vai, joga, 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 vai, joga, joga Então joga pistola, então joga o BO Vai, joga, 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 vai, joga, joga Vai, joga, 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 então joga pistola, então joga o BO Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançam Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançam Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançam Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançam Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, achei que badido não dançava Os amigos de grau que eu peço de treta Os amigos de grau que eu peço de treta Tira do coach, levanta a mão, toca a pistola pra cima Vai, joga, vai, joga, joga, vai, joga, vai, joga, joga Vai, joga, 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 então joga pistola, então joga o BO Vai, joga, vai, joga, joga, vai, joga, vai, joga, joga, vai, joga, então joga pistola, então joga o BO Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançam Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançam Vai cobrir o pra lá, vai cobrir o pra cá Achei que badido não dançava, mas tô vendo eles tudo dançam